Projeto de desenvolvimento de software da fechadura eletrônica microprocessada. As tecnologias avançam para oferecer conforto e praticidade ao ser humano. Por exemplo, a automação residencial, atuando em sistemas no ambiente residencial por meio de dispositivos inteligentes e sensores. Seu último avanço foi desbloqueado pela incorporação desses sistemas na internet, algo chamado de internet das coisas. O objetivo é desenvolver os módulos de softwares necessários para a implementação de um protótipo de baixo custo de uma fechadura eletrônica com dupla confirmação a ser acionada, envolvendo a tecnologia RFID via cartão e sensores de leitura biométrica, com gestão de fluxo de pessoas por meio de uma base de dados que registra eventos. A ser executado pelo módulo ESP32 DevKit de 38 pinos, todos os softwares foram desenvolvidos a partir de exemplos nativos da IDE Arduino e programas de código aberto, em seguida particularizados para cada aplicação. Esta é uma imagem da interface de desenvolvimento da Arduino utilizada. Esta é uma imagem do fluxograma da função leitora de cartões via RFID. Esta é uma imagem do fluxograma da função leitora biométrica. Esta é uma imagem do fluxograma da função de comunicação via LED. Esta é uma imagem do fluxograma da função de registro de eventos no cartão ESP32. Esta é uma imagem do fluxograma da função geral da fechadura. A seguir, veja vídeos ilustrando o funcionamento dos códigos desenvolvidos. A entrada negada. A entrada permitida. O cadastro de um novo usuário. Por fim, todas as funções foram desenvolvidas com sucesso e de maneira satisfatória. Após a primeira conclusão do projeto, foi possível continuar o aprimoramento e surgiram novas ideias. Vale ressaltar que o projeto enriqueceu a experiência de aprendizado como desenvolvedor de tecnologia, servindo como o primeiro contato com a execução dessa tarefa. Aqui, algumas referências utilizadas. O que é isso?